Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Agora, no top, todo mundo vai pirar Quem mandou eu pedir pra eu multiplicar Ô namorando, tá na escada da balada Onde ela passa, deixa a galera pirada Cabelo longo, olho amigo envolvente Mistura de patricinha com indecente Vou te contar, cê não sabe o que aconteceu O maior presente do mundo, Deus me deu Olho pra alegria, desceu, multiplica E a imagem me apareceu, ninguém explica Agora, no top, tô bombando na balada Um cara que nem eu não precisa de mais nada Agora, no top, todo mundo vai pirar Quem mandou eu pedir pra Deus multiplicar Agora, no top, tô bombando na balada Um cara que nem eu não precisa de mais nada Agora, no top, todo mundo vai pirar Quem mandou eu pedir pra Deus multiplicar Chega pra cantar com a gente Lucas e Diogo Meu Deus, viu Itaú Tá na escada e chegando tudo ao bravo Tomado, beijão, tá faz carinho Eu tô mais doce que doce de leite Quando um alcança a outra já quer começar Meu Deus do céu, obrigado por multiplicar Vou te contar, você não sabe o que aconteceu O maior presente do mundo, Deus me deu Olhei pra alegria, desceu, multiplica E a imagem me apareceu, ninguém explica Agora, no top, tô bombando na balada Um cara que nem eu não precisa de mais nada Agora, no top, todo mundo vai pirar Quem mandou eu pedir pra Deus multiplicar Agora, no top, tô bombando na balada Um cara que nem eu não precisa de mais nada Agora, no top, todo mundo vai pirar Quem mandou eu pedir pra Deus multiplicar Agora, no top, tô bombando na balada Um cara que nem eu não precisa de mais nada Agora, no top, todo mundo vai pirar Quem mandou eu pedir pra Deus multiplicar Agora, no top, tô bombando na balada Um cara que nem eu não precisa de mais nada Agora, tô top, todo mundo vai pirar Quem mandou eu pedir pra Deus multiplicar